Música Turma, ontem a mansão recebeu uma surpresinha incrível Laquesia, marca especialista no cuidado com as mãos e pés Chegou chegando no nosso Power Cup e eu fiquei muito feliz Todos nós já conhecíamos o spray deles, né? Pra combater a micose, aquela micose de unha, todo mundo conhece Mas além da liderança nesse segmento, a Laquesia também oferece uma linha maravilhosa De tratamento pra mãos e pés Como por exemplo, já vou falar, a linha de esmaltes fortalecedores Laquesia Duque, é vegana, é incrível, é hipoalergênica, tem vitamina E, é sensacional Bão ou não? Hein? Diz pra mim Hoje a gente vai conferir uma atividade super especial que a Laquesia preparou pros casais Ô direção, mostra aí pra gente, vai! Laquesia preparou sete estações com atividades que fazemos em nosso dia a dia e que nem percebemos Mas que prejudicam a saúde e a integridade de nossas unhas A gente vai fazer um sorteio De cada estação pra cada casal executar a atividade Estação 2, rosa lixia Branco, quinoa, estação 1 Preto, groselha, negra! Os casais tiveram 10 minutos pra completar todas elas Um a um, eles tiveram que lavar louças, plantar rosas, jogar basquete, soltar tachinhas em um quadro de cortiça, tirar etiquetas, embalar presentes e pintar uma tela Ainda bem que a Laquesia veio me salvar Depois de completar tudo isso, eles ganharam um kit de recebidinhos e aproveitaram o Spalaquesia pra recuperar suas unhas Base esmalte fortalecedor de unhas É um tratamento duo com uma nova tecnologia Ou seja, enquanto ele pinta, ele fortalece as suas unhas ao mesmo tempo Muito bom, pete A gente comentou esses dias que a gente queria fazer um cuidadinho ali dos pés, das mãos e a gente foi surpreendido positivamente Laquesia, a marca especialista no cuidado com suas mãos e pés Chegou ao Power Couple Brasil para proporcionar um momento de relaxamento Nesse kit vocês encontrarão itens veganos, cruel, free, free e hipoalergênicos Botei pouco e já dá pra usar no pé inteiro Fazer um tratamento com Laquesia Esse creme era ótimo pra você Eu nunca tinha visto um esmalte que pinta e fortalece a unha ao mesmo tempo, que era o que eu tava precisando Só uma mão, olha o quanto que brilha Obrigado, Laquesia Valeu, Laquesia Muito bom Ai, que demais Pode aplaudir mesmo, porque além de todos os benefícios, além de tudo isso é cruelty free, gente Olha, e como os casais cumpriram essa atividade, a Laquesia preparou outro presentão O Espaço Laquesia agora faz parte da mansão E tá preparado pra mimar os casais com cuidados e produtinhos à vontade até o fim da temporada Aliás, amanhã mesmo ele já começa a curtir E eu vou confessar que no meu camarim eu também tive os meus recebidinhos E escolhi essa cor aqui, ó, preto, groselha, negra Pra combinar com o look de hoje Até tirei a luva pra vocês verem de pertinho É tudo, né, gente? É demais Eu também tô amando, porque além de cuidar da unha, fica lindo demais Tô apaixonada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!